Quero ver o que a vida muda A gente nunca, um evento organizado pelo departamento, tinha ido como convidados, de honra, todos ex-alunos da casa. E digamos que a parte do orgulho e da satisfação que é para mim ter hoje aqui o Jesus e o Carlos como convidados vem um bocadinho disso, de que alguém começou a estudar português e tinha um sonho, um objetivo a cumprir e ao fim de uns quantos anos conseguiu esse objetivo ele foi perseverado. Ele não se esqueceu que o seu objetivo era aqui e hoje em dia está aqui com o sonho, debaixo do braço. Ele, de facto, acho que é um bom exemplo para os alunos de uma atitude positiva. Com muito orgulho e honra me apresentar ao meu amigo e colega Jesus Recio Blanco, colegas desta Escola Oficial de Idiomas e ainda me honra mais fazê-lo com motivo da apresentação deste livro. Um livro escrito em português por um galego. Este livro é intitulado sobre os fados. É um homem com uma vontade rixa e forte que alcança o seu objetivo de publicar em português. Este é um homem, para já peço desculpa a sua mulher, apaixonado pelo português. Apaixonado pelo português. Ele não veio cá, e sabemos todos os colegas do Jesus, sabemos que ele não veio à escola a aprender português como um instrumento para melhorar a vida laboral ou para ampliar conhecimentos. Não. Ele veio à escola a aprender português porque gosta de ouvir português, gosta da fonética do português, das expressões do português, do léxico do português, adora ouvir música portuguesa. Enquanto veio às aulas de português, tinha plasmado na cara que desfrutava. Acho que a poesia do Jesus não é uma poesia para entender, é uma poesia para sentir, como muitas outras obras de poesia. Enquanto estamos a ler este livro, vem-nos à mente uma catadupa de imagens que mexem com o nosso ser, que nos façam sentir muitas coisas ao mesmo tempo. Eu entrei aqui com um intuito, que era o de escrever. Mas esse intuito não surgiu de nada. Surgiu mesmo do fado. A primeira vez que ouvi um fado, fiquei tão apaixonado, tão apaixonado, que disse para mim, esta é a língua que eu quero para me exprimir. É esta mesma. E achava que era muito, muito difícil. E pronto. Lembro-me que até o terceiro ano eu não comecei a falar nas aulas. Nunca falei. Estava sempre lá escondido. Lembras-te, Patrícia? Mas depois comecei a me deixar rascar e comecei a escrever. E pronto. Este livro surgiu desta paixão. Fico muito agradecido à escola, sobretudo ao Carlos, que foi realmente... Bom, acho que já saberão todos. É um grande professor. Acho que um dos melhores que conheci na minha vida. é verdade. É verdade. Eu já conheci muitos. Pronto. Ele sempre disse de mim que eu era um bajurador e que por isso é que é aprovado. E continua igual. Passam os anos, continua o bajurador. Pronto. Eu acho que todo escritor tem influências. É evidente, não é? E sem dúvida o Federico García Lorca é um dos meus autores preferidos, junto com outros, logicamente. E acho que ele sempre esteve na minha mente quando escrevia este livro e quando escrevia outras coisas, não é? E sim, acho que o Federico García Lorca tem influência, mas também tem outros autores, como pode ser o César Vallejo, o Blas Dutero, pronto. por suposto, o... como se chama o poeta que nasceu na Sudáfrica? O Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa. É mesmo. Eu gostava de dizer que a escrita é sempre o resultado das musas, mas não é verdade. Não é verdade. É o resultado do trabalho. E de um trabalho muito longo e muito complicado. Sem dúvida, comecei a escrever para treinar o português. Eu aprendi uma palavra, uma expressão, qualquer coisa, e tentava introduzir numa escrita minha qualquer para treinar, para praticar, não é? E pronto. E era isso, um divertimento, mas nada. Depois, quando acabei, eu mostrei algumas coisas a algumas pessoas portuguesas que eu cheguei a conhecer, não é? E... E eles ficaram admirados. Ficaram mesmo espantados. E disseram, tu escreveste isto? Não acredito. Escrevi, escrevi. É um simples treinamento. É um simples treinamento. Isto é muito bom. Eu gosto. E então, comecei a escrever a sério já. Peguei as minhas escritas anteriores e já comecei a corrigir, a trabalhar neles. No início, eu lembro-me que eu escrevia alguns poemas em castellano e logo fazia uma tradução. Mas perdia sentido. o português tem o seu próprio som, o seu próprio ritmo, não é? E comecei a pensar em português. E pronto, eu ainda estou admirado. Ainda não acredito que em português seja capaz de escrever, mas para mim é muito mais fácil. exprimir-me em português que em castellano, acreditem. Não sei porquê, é um dos mistérios que tem este idioma, mas é assim. É assim. o meu irmão ofereceu-me um dia um CD da Dulce Pontes. Conhece? E eu, pronto, peguei no CD e não com muita alegria comecei a ouvir. E lembro-me que quando ouvi a canção de Lágrima, fiquei tão arrepiado. Acho que aprendi nesse mesmo dia de cor. Foi uma coisa, não sei, foi amor à primeira vista, não é? E, então, o fado deu-me o pé para eu começar a estudar. E o fado também foi a linha que eu segui para escrever este livro. Eu escrevia o livro A ouvir fados, dá-me o ritmo, o som e a intenção no início era escrever poemas que fossem musicalizados em Portugal, mas, ao fim, foi mudando e há poemas que podem ser musicalizados e poemas que não. Mas têm, em essência, todos do fado. Mas é um fado, sabem que o fado fala de saudade, fala de desamor, fala de de ciúmes. Eu não falo disso, eu falo diferente. Eu trato de levar o sentimento do fado a outra forma de expressão. Pego em momentos quando ouço um fado, pego nesse momento e as emoções que eu sinto, tento colocá-las na escrita. E foi isso que eu fiz. O fado do início de tudo. Eu antes escrevia em castellano, mas escrevia para mim como uma forma de expressão íntima sem nenhum objetivo. Foi com o português que eu tive mesmo o objetivo de de que a minha escrita saís para lá fora. Ele antes escrevia em castellano na intimidade. e agora escrevo em português para o público. é verdade, é verdade, é verdade que acontece isso. Eu, quando escrevo um poema, estou a colocar lá no papel, estou a colocar os sentimentos que eu tenho nesse momento. e então, eu sinto-me, quando acabo, sinto-me admirado mesmo. Que bom, eu escrevi isto, é verdade, é verdade. Mas, logo de duas horas, depois de duas horas, já sinto, volto a ler e penso, ah, que nojo, eu escrevi também isto. Já não gosto, por quê? Porque o momento já passou, os sentimentos mudaram, são outros. Então, eu gosto quando escrevo e depois, ou após duas horas, já deixo de gostar de todos os meus poemas. E preciso de uma distância, eu acho que todo escritor precisa, uma distância com o livro, com os poemas de um tempo já longo. Eu agora olho para o livro e posso olhar para ele com olhos diferentes. Posso, se eu pego num poema e coincide as emoções que o poema tem, com os que tenho agora, posso gostar. E se não coincide, deixo e não leio. Mas, o meu olhar já é diferente, já não é o olhar do autor, é o olhar do leitor, é diferente. Eu procuro emoções dentro do livro. Quando escrevo, não procuro nada, estou a colocá-las lá. Estão a perceber? É diferente. E, sim, acontece que eu preciso de uma distância muito longa, um ano, um ano e tal, para perceber-me se a escrita merece a pena ou não merece. Depois é que decido se vão ao lixo ou continuam. com o compasso do tambor, o amor, a ribeira. Amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. E... Disculpe. Dime, dime, preste-me. Para ver se estava bem, Sandra. Vale. Vale, vale. Vale, vale, venga, tchau. Disculpe, a minha filha estava no hospital e estava esperando esta ligação. Está boa, está boa. É engraçado isto de estar boa, porque uma vez aconteceu... Numa loja, um trocadilho, não é? Eu perguntei se era boa uma cantora lá portuguesa e olharam para mim a dizer isto. O que está a dizer? Pronto. Aplausos. 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 Aplausos.